Olá, eu sou a advogada Yara Nogueira Morton, sou formada e licenciada nos Estados Unidos, onde vivo desde 1991 e advogo desde 1999. Neste vídeo, eu vou resumir rapidamente as opções migratórias mais comuns existentes nos Estados Unidos. Estes vistos podem ser obtidos através do consulado americano no Brasil ou, se você estiver no país com seu I-94 vigente, você pode também solicitar extensão de sua estadia ou mudança de seu status migratório. As opções mais comuns são as seguintes. Extensão de estadia do seu visto B2 de turista ou B1 visitante para negócios, se o seu fim é de fato permanecer no país para turismo ou negócios. Inclusão de provas dos seus laços com o Brasil, bem como de sua condição de permanecer nos Estados Unidos, é indispensável para se ter êxito. Mudança para visto de estudante é também possível se você obtiver um I-20 de uma escola credenciada pelo serviço de imigração, mostrando que você tem como arcar com os custos e como se manter no país. O visto de estudante não lhe permite trabalhar, salvo apenas para cursos universitários ou de pós-graduação ou doutorado, quando na conclusão destes lhe é oferecido tempo prático ou de estágio e você terá a devida permissão de trabalho e seu número de social. Para os executivos, uma excelente opção é a obtenção do visto L1A, se você tem um cargo gerencial ou constitui o quadro societário de uma companhia ativa e produtiva no Brasil e decide estabelecer uma filial nos Estados Unidos. A filial não tem que seguir a mesma linha de negócios da companhia brasileira. Existe uma série de requisitos que você deve preencher e, mediante crescimento da filial e, principalmente, a criação de empregos, você pode alcançar a residência permanente, extensivo ao seu cônjuge e filhos menores de 21. Outra opção excelente, inclusive mais fácil de se obter do que o visto L1A, é o visto E2, para aqueles brasileiros que são portadores de passaportes de países signatários do Tratado de Comércio com os Estados Unidos. Lamentavelmente, o Brasil nem Portugal são signatários destes, mas aqueles que têm passaportes, por exemplo, italiano, alemão, japonês, polonês, uruguaio, entre outros, podem investir uma quantia de 100 a 150 mil dólares no empreendimento comercial novo ou já existente e este visto é concedido por um período inicial de dois ou até cinco anos e pode ser estendido por tempo indefinido. Claro, a companhia deve permanecer ativa e produtiva e deve criar, ao menos, alguns empregos. O cônjuge recebe autorização de trabalho e os filhos menores de 21 podem frequentar escolas públicas. Este visto não te leva diretamente até o Green Card, mas pode ser renovado por tempo ilimitado. Existem também as opções de investimento passivo de 500 mil dólares em projetos de centros regionais, em forma de empréstimo ou compra de cotas de empreendimentos comerciais para a petição direta do Green Card. Para o profissional que tenha um diploma universitário ou equivalente, se você tem um empregador americano qualificado, ele pode peticionar pelo visto H1B em seu favor. A petição só pode ser enviada em 1º de abril para início de trabalho em 1º de outubro e este visto é sujeito a um limite de cotas anuais. Para quem se qualifica, é um excelente visto, pois com um processo paralelo de certificação de trabalho, você pode chegar até o Green Card. O processo de certificação de trabalho ou patrocínio por um empregador americano também existe para cargos mais simples, que exijam apenas dois anos de experiência. Se você estiver nos Estados Unidos, você deve estar e deve permanecer em status migratório legal durante todas as fases do processo, até o momento onde se torne possível a impetração da petição para o Green Card. Este processo pode levar mais de dois anos e é também uma excelente rota para o Green Card. Já o visto H2B, ele é um visto para trabalhos sazonais, com duração de geralmente quatro meses e é patrocinado por empregadores que necessitam de funcionários em estações de esqui ou hotéis, entre outros. O visto H3 é para estagiários quando o empregador americano oferece um programa de treinamento não existente no Brasil. O visto J1 é para intercâmbio cultural, para estudo ou trabalho de curta duração. E se o seu visto J1 estiver sujeito à restrição de dois anos de retorno ao seu país de origem, você precisa primeiro obter um waiver desta restrição, antes de poder mudar seu status migratório. O visto R é para o trabalhador religioso e é solicitado por uma entidade religiosa devidamente estabelecida nos Estados Unidos e afiliada à sua instituição religiosa de mesma denominação no Brasil. Após dois anos de trabalhos documentados com esta entidade nos Estados Unidos, a entidade pode peticionar pelo seu Green Card. O visto O é para pessoas com talentos extraordinários na área de ciências, artes, artes, educação, negócios, esportes, cinema, produção de TV, que possam demonstrar renome e fama nacional e internacional. O visto P é visto para atletas ou artistas que não se enquadram no visto O. E para ambos é necessário um patrocinador ou empregador americano lhe estendendo uma oferta de trabalho. Note, no entanto, que para indivíduos com habilidades extraordinárias nas áreas de ciências, artes, educação, negócios ou esportes, evidenciadas por seu distinto acervo, notoriedade, destaque nacional e internacional ou premiações conhecidas mundialmente, você não necessita de um empregador e pode se autopatrocinar, peticionando diretamente por um Green Card com base nas suas singulares credenciais. Um indivíduo com tais habilidades excepcionais poderia também se autopatrocinar, se for de interesse nacional do país, ter um indivíduo com tal acervo dentro dos Estados Unidos. No âmbito de família, o visto K1 é um visto para noivo, noiva de cidadão americano, que se encontra fora dos Estados Unidos. A obtenção deste é feita através do consulado americano e após a entrada no país, o imigrante deve se casar com o peticionário americano e em seguida peticionar por seu Green Card. O visto K1 não serve para nenhum outro objetivo e se você não se casar com o peticionário, você deveria sair do país, pois ao contrário, cairá na ilegalidade. O processo mais rápido para se obter um Green Card é o casamento, legítimo, claro, com cidadão americano ou residente permanente que seja cidadão de Cuba e que tenha a sigla C6 em seu Green Card. Mesmo que você já tenha ultrapassado o tempo de estadia autorizado, você pode obter seu Green Card sem penalidades. Um cidadão americano ou naturalizado pode também peticionar em favor de seus filhos menores de 21 ou de seus pais. E essas duas categorias estão também dentro da categoria de parentes imediatos, porém o processo destes é bem mais rápido. E por fim, se você entrou no país ilegalmente, ou seja, sem visto, e hoje se encontra casado com um cidadão americano ou residente, você talvez se qualifique para o processo consular para obtenção do Green Card com pedido de perdão ou waiver, que agora é feito aqui dentro dos Estados Unidos, antes da sua partida para sua entrevista no consulado no Brasil. Já fizemos vários destes processos alcançando total sucesso, mesmo quando o imigrante, após sua entrada por bias ilegais, havia sido detido, colocado em processo de deportação, não comparecido na corte e recebido ordem de deportação. Desde 2013, quando tornou-se possível fazer o pedido de perdão dentro dos Estados Unidos, já conseguimos reabrir todas as ordens de deportação e compilamos o processo de waiver ou perdão, mostrando provas do sofrimento extremo que o cônjuge americano sofreria em virtude do não ajustamento de status do imigrante. Após a aprovação do waiver, terminamos as fases do processo junto ao NVC e é marcada uma entrevista junto ao consulado americano no Brasil. Todos os nossos clientes até agora, após irem ao Brasil, tiveram suas entrevistas no consulado com duração em média de apenas 15 minutos e receberam seus vistos para migrar para os Estados Unidos em apenas dois ou três dias após a entrevista. Este é um processo fabuloso, desde que você se qualifique para ele e possa satisfazer todos os requisitos. E para quem está no Brasil, mas já viveu ilegalmente nos Estados Unidos ou já obteve uma ordem de deportação ou de retorno voluntário, lamentavelmente você está impedido de retornar ao país por dez anos e o consulado deve lhe negar novo visto, exceto apenas em processo de casamento, conforme explanado, onde é possível provar o sofrimento extremo por parte do cônjuge americano. Nestes casos, como o imigrante está fora do país, será necessária a compilação de dois waivers e o processo é um pouco mais longo. Lembre-se, este é apenas um breve sumário das situações mais comuns. Cada caso deve ser analisado de acordo com seus fatos específicos e, para tal, entre em contato ou tenha certeza de ter um advogado competente licenciado nos Estados Unidos para lhe assistir. Boa sorte! Boa sorte!